Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Gestores das áreas de trabalho, emprego, cidadania e assistência social se reuniram hoje para avaliar os trabalhos da Secretaria em todo o Estado. Alessandra é primeira-dama de Santa Carmen e presidente da Associação para o Desenvolvimento de Mato Grosso. Ela está há quase dois anos à frente dos trabalhos sociais do município e explica que muitas ações vêm sendo feitas nos últimos anos em prol dos matogrossenses. A gente sabe que ela desenvolveu um belo trabalho e com certeza seu nome vai ficar na história do Mato Grosso. Nós recebemos vários recursos, serviços do governo dentro dos municípios. Eu posso falar pelo meu município de Santa Carmen, nós recebemos a ação digital, um programa que tem do governo do Estado. Nós recebemos o cofinanciamento estadual, que é o API, o APD Trabalha com os Deficientes e os Idosos. Nós recebemos o mutirão da cidadania, onde a gente consegue incluir as pessoas na sociedade que não tem documento, faz o documento. Então a gente teve vários atendimentos realmente que levamos, fazer com que as mazelas sociais fossem diminuídas. As primeiras damas, secretários e técnicos de todo o Estado que estão à frente dos trabalhos sociais nos 141 municípios de Mato Grosso, estavam presentes no oitavo encontro de gestores de trabalho, emprego, cidadania e assistência social. A atual secretária da pasta falou sobre os trabalhos realizados nos sete anos em que esteve à frente da secretaria. Estou muito feliz aqui porque realmente ter um planejamento de trazer um resultado das ações feitas pelo Estado, não tem coisa mais linda do mundo de saber que você colocou o pé no chão para ajudar as pessoas que mais precisavam. No próximo dia 31, a esposa do vice-governador do Estado irá assumir a secretaria e deve dar continuidade aos projetos em andamento. Roseli Barbosa, que já foi primeira-dama do município de Matupá em 93, explica que já conhece as carências do Estado e está pronta para manter os trabalhos da CETEX. Já estou junto com a doutora Terezinha na secretaria e ela vem me passando cada programa pessoalmente, como funciona, como está o andamento da secretaria. E o que me deixa tranquila também é que nós trabalhamos em cima de um plano de governo. Então vamos estar dando continuidade a todos os programas implementados e avançando com certeza, buscando avançar mais ainda no trabalho tão bem feito pela doutora Terezinha.